Olá, bem-vindo ao Brasil Hispana, bem-vindo ao nosso encontro às terças-feiras. Hoje nós vamos falar de um documento muito, muito importante que literal pode salvar uma vida. É esse aqui, a famosa tarjeta sanitária, mais conhecido como cartão de saúde, que a gente conhece no nosso bom português. O cartão de saúde, a tarjeta sanitária. Nesse vídeo você vai entender quais os requisitos, o que cobre e o que não cobre a saúde pública na Espanha e como obtê-la. Também vamos saber se os estrangeiros em situação irregular tem direito ou não à saúde pública na Espanha e quais os requisitos. Vamos lá, papel e aqueleto na mão e vem comigo! Para a gente entender a saúde pública na Espanha, a gente precisa entender que ela faz parte da seguridade social e é a seguridade social que vai emitir a tarjeta sanitária. A saúde pública na Espanha é uma das melhores do mundo reconhecidamente porque Espanha, na sua constituição, vive um estado de bem-estar social. Então, garantia das necessidades básicas da população, saúde, educação, sem tirar a liberdade das pessoas para criar, empreender e prosperar. Então, vamos lá, quais os requisitos para obter a tarjeta sanitária segundo a lei de estrangeiria? Ser trabalhador, afiliado à seguridade social em situação de alta, pensionistas da seguridade social, ser receptor de qualquer prestação periódica da seguridade social, exemplo de seguro-desemprego, em caso de que não cumpra nenhuma das condições anteriores, pessoas de nacionalidade espanhola, ou membros da União Europeia, ou estrangeiros residentes. Isso segundo a lei de estrangeiria, mas a gente tem uma lei nova que a gente vai conversar sobre ela, que pretende assistir aquelas pessoas que estão em situação irregular. Segundo a lei de estrangeiria, ainda falando sobre a lei de estrangeiria, as pessoas em situação irregular teriam direito à saúde pública em casos de acidente, enfermidade grave, gravidez, parto e pós-parto. Mas a gente vai ver que pela administração pública, pelos serviços sociais, agora com a nova lei que a gente vai ver daqui a pouquinho, essas pessoas também foram cobertas, as pessoas que estão em situação irregular. Então vamos lá, o que é que cobra o sistema de saúde da Espanha? Saúde pública, atenção primária, atenção especializada, atenção de urgências, prestações farmacêuticas, ortoprotésica, produtos dietéticos e transporte sanitário. E então, o que é que não cobra a saúde pública? Atenção dental, artigos ópticos, os óculos, reprodução assistida, cirurgia plástica, medicina estética, podologia e tratamento contra a obesidade mórbida. Quais os documentos necessários para que você possa pedir a sua tarjeta sanitária? documento de identidade, DNI ou NIE, o volante de empadronamento, lembrando que, por exemplo, você chegou, talvez, com o seu passaporte e fez o seu empadronamento com o passaporte, mas agora você já tem o seu NIE ou o seu DNI, você precisa atualizar o seu empadronamento, porque você vai apresentar o NIE ou o DNI na saúde pública e vai apresentar o empadronamento com o passaporte e pode ser que seja recusado. Então, atualize o seu empadronamento, coloque o número do seu NIE ou do seu DNI e leve para que você possa ser aprovado o pedido da tarjeta sanitária. Se você estiver trabalhando, você não precisa de nenhum outro documento. Caso não, você precisa levar o documento acreditativo do direito à assistência sanitária. Se você quiser saber mais sobre isso, deixe um comentário que eu, no próximo vídeo, vou falar sobre esse documento acreditativo, claro, se você quiser, ok? Tá, Marília, você me falou tudo isso, mas, em caso de um estrangeiro em situação irregular, ele só pode ir em situação de acidente ou em situação de enfermidade grave, parto ou postparto? Bom, até bem pouco tempo, a resposta era sim, mas agora, segundo a nova RDL 7 barra 2108, estrangeiro pode ter acesso à saúde pública. Nesse caso, o repasse não seria pela Seguridade Social, mas seria pela assistência social, pelos serviços sociais. E quais estrangeiros em situação irregular teriam direito a essa assistência? Vamos lá. não ter a obrigação de acreditar a cobertura obrigatória da prestação sanitária por outra via, não poder exportar o direito de cobertura sanitária desde o país de origem ou procedência, ou não existir um terceiro obrigado a esse pagamento. Então, essas são as condições. Se você não tiver dentro desses requisitos e necessita um seguro de saúde, ou um seguro de excessos, que também cobre casos de acidente, casos de enfermidade, inclusive repatriação para que a sua família possa passar por um momento difícil, de maneira segura, você pode ver um link na descrição abaixo, que eu vou deixar aqui para você. Entra em contato comigo, que eu vou te assessorar nesse processo de aquisição do seguro de excesso, seguro saúde. Ok? Se tiver alguma dúvida a mais, deixa aqui no comentário, deixa teu joinha se essa informação foi útil para você. Se inscreve no canal para mais informações e vem com o Brasil Hispana e fazemos juntos um novo amanhecer.